A todos os meus jaremoabentes, todo mundo da minha cidade. Meu primeiro abraço para o nosso livro, o doutor Antônio Manel, a família, minha família toda tem Aracaju, os amigos. Para o grande amigo Vicente, que ninguém esquece, de Itônio e Viana. Dar um abraço para o doutor Jorge, os doutores Petrônio, todos os meus amigos, o toureiro, e todo mundo da Lagoa do Mato, do Zé Martins, meu amigo Antenor e Aldenor, a turma do Esquelé, um abraço para o meu amigo e todo mundo, Zé de Coisa, o sogro e a sogra de um taxista, o casado com a Bela, o de uma fera, todo mundo do Canabravinha, dos Candiscas, oi d'água, da Pezão, lá de todo mundo. No meu canxé, que vem todo mundo de lá, da cabeça do boi, a coisa, mas não pediu em família o meu amigo Emílio, meu povo da Sirica, Bejo Grande, da Ponta da Serra, de todos os meus amigos, Santana de cima, Santana de baixo, Mara da Vermelha, a todas as minhas amizades, de meu rumão, de minha Brasília amada, o sardado de cima, o espadoado lá de baixo, a turma lá do morro, as feirantes, todo mundo, um abraço para todas as feirantes, as mulheres, os homens, para a ilha da verdura, para um abraço para a mulher, para ele, mandou um murro na terra, só me lembrou, aquele desorientado, e todos os meus amigos, de trás da Serra, Espinheiro, meus parentes, o povo de Zé Pipoca, Lagoa do Raso, na floresta, todos os meus amigos, a coisa, um abraço e tudo, e um feliz, a feliz Semana Santa, com toda a felicidade para nós. É, muito bem, muita gente para dar aí essa saudação, né, a gente deixa o Valvia aí saudar todo mundo, né. Mas, Valvia, aí, como é que foi o seu carnaval? O que é que você fez no carnaval? O meu carnaval, eu não saí de casa, eu vou para a casa, eu vou para Salvador, mas não tinha, foi para comemorar também o carnaval e o aniversário, mas não achei uma pessoa para ficar tomando, para tirar o leite, achei até bom, né, que não gostaria. Fiquei em casa, em vez em quando, minha olhada, mas só o primeiro dia que teve aquele enfeito mesmo, mas era uma agarriagem, digamos, a agarra lá, aquela ruma do lixo mesmo, só o povo da prefeitura, coisa, era uma agarra, agarra, tudo suado, não tinha uma música das nossas, mexer no coração daqueles tempos. Foi um tipo, o carnaval foi um tipo forró, sabe, uma festa assim. É, porque aqui, na verdade, a gente não tem carnaval, teve um carnaval alternativo, né? Foi. Só o primeiro dia teve o bloco dos mascarados ali. Foi, o primeiro dia quebrou um cara, agora o resto. O resto do pessoal se divertiu. Ah, para divertir, já viu, não tem negócio mais muito no sítio, no povo... Eu acho assim, foi melhor do que não ter deixado nada, do que não ter feito nada. Mas o povo se alertou, distraído. Agora, aqui, assim, é bem diferente dos carnavais antigos, e a gente sabe disso, só que aqui não tem carnaval, o carnaval foi alternativo. Foi, só mesmo para alegrar o povo, coisa. E agora, por aí, Salvador, sabe, explodiu o carnaval. Foi, foi, desse momento, no lugar de Recife. Rio de Janeiro, São Paulo, foi joia. Então, mas não teve... No carnaval ninguém faz cavalgada, né? Não. Não teve nenhuma cavalgada. Não, não, a cavalgada teve a minha, que eu, quando me desocupava, pegava os cavalos, ganhava o mundo pra ir. É, no carnaval. Assim, com as meninas. Passei curtindo, até o horário de vir com ele. Logo, se isso foi para Paracaju, lá para a família, passou o carnaval lá. Eu tinha de olhar as minhas coisas e as dele também. E as dele também, né? Soltar a coisa, ovelha, prender ovelha, dar o dedo pra burrico, soltar a cachorra. Mas, primeiramente, tinha de... Você ficou preso, né? Fiquei preso, mas, primeiramente, também tinha da satisfação as minhas deusas, sabe? É, ficamos presos no carnaval, também fiquei com... A família foi para a roça, eu e a esposa ficamos aí, minha mãe está em casa agora. Está em casa, certo. E a gente ficou aí, né? Aí, agora... Aí, de vez em quando, eu ia lá, dava uma olhadinha, fui dar uma olhada no bloco dos camados, dos mascarados e tal. No domingo, foi animado. Os outros também, acho que todo dia tinha festa também. Eu ia, a família andava a tirar o leite e arrumava. Era beba, beba o dia claro, mas, cada qual faz o que gosta, né? Se distraiu. É, nós, os carnavais antigos também, assim, tinha gente beba também. Naquele tempo. Talvez a gente não bebesse. Eu, por exemplo, eu não bebia, né? Aliás, como até hoje, eu bebo muito... Sei. Não, você é controlado. É, mas assim, mesmo naquele tempo ali, já tinha uns bebidos também. Ah, naquele... Eu mesmo cansei muito, a gente já juntava... Era eu, o padre João Carlos, a Belardinho, as meninas de Serra Negra, Liberatinho, Luciano, Tadinho, Zé. Zé não, que Zé foi toda a vida. Ele era moralista, sabe? O final dizer de coisa. Mas nós, Zé Tevaldo, Ciso, o cara... Meu grande amigo, o mundinho de... De... Coisa de... Tá? Ali, seu vizinho, da garganta feita de Loura, como é a senhora da Loura? Raimundinho de Estelita. Raimundinho de Estelita. É. Grande amigo. É, Raimundinho era festeiro. Era festeiro. Um abraço para o meu amigo Cirandinha. É. Para Ismael, a turma da Serestas. Senhorinha. Senhorinha. Fátima de Aurora. Agora, a minha voz é a rogulha do Brasil, a Estelita do Dedo, porque a voz aquela... É. Chega a treme. Chega a treme. Nós se esquecemos de fazer o Pininho aqui, é isso mesmo, entendeu? Então, assim, já que a gente falou em Seresta e no Ciristeiro, vamos oferecer uma música para eles, aí a gente volta a falar sobre a Semana Santa. Certo. Escolha uma música de Seresta, sim. Serena. Negue. Você sabe essa ou não? Oxi. Pronto. Só Jesus. Vamos cantar a peça turma. Sem não, padre. Eu passo uma noite cantando, sem repetir uma música. Negue o seu amor e o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Diga que o meu pranto é covardia, mas não me esqueça, que você fez o meu pranto. Foi mim há um dia, que você já me esqueça, que eu mostro a boca molhada e alimentada pelo bem o seu. Desculpa. 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 Escolpa. Desculpa. Me importa que te veja tantas vezes E que tu mude de paixão todos os meses Se vai beijar como eu beijei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual O que eu te dei Muito bem, deixa eu abraçar aqui meu amigo Dioz Dioz não, Filanilo é irmão de Dioz Aquele que é de ser esteiro Toca um teclado, rapaz, excepcional Filanilo, meu irmão, bota esse teclado aí pra andar Ele é fino no teclado Então, mas a gente ofereceu O Fátima de Aurora é realmente uma grande Celesteira, ela gosta Me lembrei de nosso parâmetro O finado do D.E. Quando me vi, ele sabia que eu gostava Fumar é um prazer genial Sem igual Fumando espero aquela que mais quero O seu alô do perfume refunde Se quando canto Passando as horas passa Na dança da fumaça E faz adormecer Aí ele pra no banho O banho falava Tocava bem demais Era bom demais O que tinha de meio nervoso Tinha de coisa A Bibagem Deixou a história em geral A Bibagem não faz brincadeira É todos É seu bilho O Estrubilo Que ele bateu Aquele cantor Titônio 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 era violão ou não? Violão O maior celesteiro Era a fé Era Mas pra dia sério Já tinha um cara Batido De noite a gente ia cantar Na porta Da poeta Pra ir Tem um viludo E os malandros Pra ir roubar as galinhas Nós íamos comer Na Boa Vista No tanque do Barro Grande Fui na jureteira Delegado Como era Roubava as galinhas E ia comer lá Fava cantando na frente Pra não vir O que era das galinhas Aí nós Ia comer as galinhas fora Aí o final de jureteira Delegado Comia umas galinhas todinha Só ficou o galo Aí pegamos um papelão Aí botemos Seu delegado Nós só não comemos Só faz ficar aí o galo Porque nós não gostamos demais Fala em delegado Você lembra De algum delegado Valente Aqui e tal Ela tinha O que é Sabido Só tinha A coisa Ela tinha Machalinda Pra chamar a coisa Agora O valente Mesmo Era O Serraniga Josafá Ah Josafá Josafá Não tem mais nada Nova Não tem mais nada Josafá Ainda além De ser valente Era inteligente demais É Mas contavam as coisas dele Será que era verdade Diz que ele Estava ali Entrava num tiroteio Bala Não pegava nele Ele veio embora Daí Ele era Sergipano Aí do lado de Capela Um tiroteio lá Matou cinco Ele ainda matou cinco soldados Foi um barato Não foi aquela Folha de política Aí ele veio Para o final de João Maria Que era Na linha Lagoas Era Elisio Maia Aqui na Bahia Era Final de João Maria Agora Só não acoitava Um cabra Deflorou Uma coisa Roubou Eles mesmo Pudessem matar Agora Agora Sendo Foi o que aconteceu Com o bolseiro A coronel Na João Maria O cara mexeu Com meu irmão Com minha irmã E ficou zumbando De mim Aí O jeito que eu tive Eu matei Então fica ali Agora Se conta coisa errada Rouba O Severo Muniz Não apoiava De jeitinho Mas era um cabra valente Com ele Era Não lhe contei Uma vez O finado Heraldo Porque era Já era Performado O homem O chefão Do banditismo Chegava nas festas Era pegado Na bunda das moças Aqueles negócios Todos Uma vez Esse que eu mando Lembrança Foi ele Até o meu amigo Lirego Iguazinho Estava numa festa Na Mar da Nova Iguazinho Estava com uma namorada E Heraldo Foi passar a mão Na traseira Da namorada Aí Iguazinho Picou a mão Na broca do ouvido Derrubou Sabe Aí os outros Queriam que Estavam mais Rosafatos Não O patrão Disse que Nada Errado E coisa Não Aí ajeitaram Agora não tem jeito Não João Maria Mandar matar Aguazinho Porque era Mais de cem Pistoleiros Aí quando chegou No dia de manhã Como foi a festa Lá Foi todo bom E Heraldo Descomportou bem Não era rapaz Descobrar tudo Chegou lá Fui passar a mão Na bunda Da namorada De iguazinho Aí Iguazinho Metou na mão Derrubou Aí O velho Botei o palma Aí foi bem Que eles ficavam safados Não sabem Respeitar os outros Respeitar as filhas Dos outros E os outros Aí Tem um amigo Que chama Zé Piaba Zé Piaba Aí eu disse Agora o povo está assombrado Porque se o senhor Mandar matar Agora E que manda matar Nada Chama o secretário Eu me conheci demais Zé Piaba Pega o burro Vai lá Naquele Nesse tempo Era Bebedouro Bebedouro Era Bebedouro Vai lá Vai lá Em Bebedouro Aí Chega lá Procure A casa De Gorliandro Gorliandro Ele é a dona Que é de Antônio Manoel Aí No Vicente Diga a ele Que fique despreocupado Aí Diga Agora Que é para aparecer Aqui Porque eu quero dar um presente A ele Porque cada safado Só vai no tapa Mesmo O pai tinha moral O negócio dele Era gozar Agora Tinha de respeitar Na eleição Eu fui Uma vez Mas é de Catulino Uma festa No Poço Redondo Foi a primeira vez Que o Poço Redondo Ia passar a cidade E lá naquela região O que mandava Era João Maria Vinte e tantas Trazendas Ele tinha Daí para lá Aquelas carruagens A gente tinha Nesse carro A gente tinha De cavalo O Evaldo Libera Tem o Osa A gente com violamento Serecha Nas estradas Aí Lá O Vem De Servo Tudo Meus amigos O meu amigo Tamar A turma toda Um abraço Diz que não perde Escutando Aí Quando eu chegava lá É porque toda a vida Eu fui oposição Eu era da ODN Aquela vez A Celina e Jansá A ODN Eu presidei Agora Toda a vida Eu fui ousada A ODN Primeiro voto Que eu dei Para a deputada Estadual Foi para Antônio Antônio Carlos Magalhães Nós estávamos No Canxé E ia passando Nas Juracias Magalhães Naquele tempo Para a deputada Aí Quando eu chegava Para lá E se arrumou Todo o caso Aí Quando eu chegava Na cansa Ela Diz Oi Eu sou da ODN Vai fila da puta Depois você Vinha para aqui Quando ela Chegava lá Se você ainda Vem para aqui Não era uma festa Serestra No Serra Negra Nós fazíamos Toda noite Serestra Muito bem Então 8h27 Vamos cantar mais um Para a gente Encerrar Para Jesus Para meu amigo Roger E ele Da Bebezão Cadê Bebezão? Me deu uma Ravada de mais de 5 quilos Bebezão Nunca vi Um rabomba Como o seu Cascatinha Queria ir com ele Comer da Ravada Eu digo Vai lá cachorro Cadê o litro de mel Aqui só tem Só tem Igual a Zé Que Que não tem Pena de mel Viu? Eu vou Ofereço uma Bebezão aí Uma Bebezão É Aquele Lembra da Fimada Ana Sabe? É Cabocla Seu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Que você Gosta De mim Cabocla Não lhe dou Meu coração Hoje você Me quer muito E amanhã Não tem Mais Não Não Treino Em amor Minha amizade Vivo só Para a saudade Que o passado Me restou E a vida Para mim Não vale nada Meio do dia Em que a malvada Meu coração Estressa-lou Muito bonito Às vezes Pela estrada Enlorada Lembro-me Uma toada Que para mim Ela cantava Eu Quando Eu era feliz E não Pensava Que a desgraça Em minha Porta Passo a Passo Me rondava Não Creio Em amor Nem Amizade Vivo só Para a saudade Que o passado Me restou A vida Para mim Não vale nada Desde o dia Em que a malvada Meu coração Estressa-lou Oh meu amigo Adele Mardinho Minha prima Lá 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 Da Canabra Da Canabra Da Noite d'água Um abraço Tamo já indo lá Ver o pezão Muito bem Um abraço para Maurício Para o pai de Maurício A turma aí A Nuz Branco Zé de Braz A turma toda, meus amigos Olha, sou candidato a vereador Pó candidato, agora não quero um voto do homem Só das mulheres Muito bem, Valví Então chegamos ao final De mais um papo com o Valví Quinta-feira, estávamos de volta Muito obrigado Fiquem com Deus